Cuida que eu estou para o carro, hoje é 31 de 3 de 2020, na faixa do gás, estou para o carro, 7h35, cuida da saída aqui, cuida da vida. Vou para o carro, agora meu filho, cuida que aqui tem um vídeo de hoje, meu patrão de hoje, o tempo está anubrado, mas o negócio clareou, cuida da vida. Cuida que o canarinho está por cá pegado, aí o aleio, o renta furada do erinho, o bi, e o mascote do Luca, cuida na vida, cuida, 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 para o meu filho, para terminar.